Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Na Mata de Albergaria, reserva biogenética do continente europeu. A Mata de Albergaria é um dos mais importantes locais do Parto Nacional da Peneda-Jurês. Nessa mata podemos ver carvalhos com mais de 100 anos e diversos exemplares de fauna e flora do Jurês, cuja riqueza e variedade contribuíram para a sua classificação pelo Conselho da Europa como uma das reservas biogenéticas do continente europeu. Por essa mata passa também um troço da Via Romana que ligava a atual cidade de Braga, em Portugal, à Astorga, em Espanha. Visite esta mata e observe as fantásticas árvores que aí existem.